A nossa equipe de reportagens está aqui no espaço Gaia Amiga. E olha só, o espaço está ganhando uma academia para a população aqui do bairro poder fazer seus exercícios. Mas a professora Leonice tem uma dificuldade. Como a prefeitura entrou com a contrapartida da academia e aonde ela está sendo instalada, dificulta para algumas pessoas chegarem até ela. E ela inventou um modo de fazer uma vaquinha online. E professora Leonice, como é que funciona essa vaquinha online para poder ajudar a população e poder chegar até a academia onde está sendo instalada? Olá, boa tarde. Então, aqui nós temos um espaço bastante íngreme e já temos 250 metros de passarela para o uso normal do parque. Mas para ter acesso à academia, que é uma implantação da prefeitura, nós vamos arcar com essa contrapartida que é fazer a passarela até lá. Uma passarela comércio que está sendo mostrada aí, que é com piso tátil, para o escadeirante, para quem tem bengala, usa bengala, para quem é cego. E aí nós descobrimos, a gente vai pesquisando coisas, descobri a vaquinha online, a plataforma que ajuda as entidades sem fins lucrativos. Cadastramos o nosso projeto e a vaquinha tem um link, que vocês vão apresentar o link, as pessoas podem entrar lá no link. E tem a opção contribuir, no contribuir, contribui com o cartão, debitado em cartão ou boleto bancário. É acima de 10 reais, qualquer valor, é bem-vindo pela associação. Essa academia não é do Gaia Amiga, né? Essa academia é do bairro Planalto e ela está sendo instalada aqui porque esse é um espaço de convivência das pessoas aqui do bairro, né? Então é para todas as pessoas do bairro Planalto, porque cada bairro está ganhando a sua, né? Então essa é a nossa aqui do bairro e essa passarela já está pronta parcialmente, né? Ela está faltando ainda as barras e com esse recurso também a gente precisa das barras. Quando a gente cadastra o projeto, a gente coloca uma meta. A nossa meta são 8 mil reais, que é o cálculo que a gente fez, né? Se a gente atingir a meta, muito bem. Se a gente não atingir todo o valor que for depositado, já vai ser bem-vindo. A gente inicia mesmo assim.